Vem cá, é sério, me tira uma dúvida, dá um milhão de pessoas pra eu pensar, várias coisas pra resolver, vários problemas na minha vida e tu acha que eu vou pensar logo em tu? Acertou. É, tô pensando. Filma, tô dentro de cima de ninguém. Tá, sim. Bota aqui a boa na minha mão, véi. Não, não é a boa. Olha a Mariana. É a boa, rapaz. Bota aqui a pesada. Celular, pesado. Eu fiquei sabedicado do Léo Santana, é um quilo, né, menino? Diga aí, se aquele cara bota na mão da pessoa, faz assim, olha. Tá arrasa não, arrasa. Muito bem, aguenta. Aguenta, minha amiga profunda. Vai, cara. Aguenta. Vem cá, tu fica muito de joelho. Fica não, né? Pra rezar, não fica? Uma mulher dessa. Agora, pra fazer outras coisas, fica. Tu apanhou muito da tua mãe? E agora, tu apanhou de quem? Dos machos. Dos machos. Agora, se isso levantar pra dar mãe hoje em dia, é capaz de bater na mãe. Agora, eu apanho dos machos na rua. Ó, tá um contato aqui atrás, eu vou fumar aqui atrás. Aí, gente. Aí, gente. É... Gente, ela já vieram de gêmeas hoje. Estamos sem conteúdo, viu? Vamos começar a esculhambar o povo na rua. Quando eu tô sem conteúdo, eu vou começar a esculhambar o povo na rua. Meter a cabeça aqui nessa parede, até o sangue escorrer. Quando o sangue escorrer. É, dá uma de doida. Eu tô sem conteúdo. Estacionamento. Tá, gente.